galera antes de começar o vídeo passe no meu server no discord beleza? link tá na descrição aqui tem várias coisas legais para fazer, beleza? eu vou tá fazendo brincadeira com vocês, call vou tá entrando em call com vocês quando eu tiver na live também aí vou tá adicionando alguém na call, beleza? e tem várias coisas também, tem o catálogo do roblox que eu lanço, tem notific aqui, beleza? aí ó, eu não sei se agora tá arrumado, mas de boa então é isso, entrei no meu grupo do discord, beleza? tem várias charts aqui também, né? esqueci de falar, tem avisos e tudo certo eu tô avisando, fazendo notícias aqui, né? é, de coisas que tá acontecendo, né? e aí galera, beleza? eu tô falando, é o mortal, eu tô aqui pra trazer mais vídeo pra vocês de roblox e eu tô aqui no fruto parceiro que eu tô com batida e tal e aí, beleza? beleza, hoje eu vou comprar o pack de 1500 moedas aqui no fruto parceiro, beleza? mas antes, vamos uma partida aqui nesse mapa aí, errado beleza, tô carregando a partida aí e não se esquece de passar no canal do batida que tá na descrição, beleza? mas não batida e entra aí no meu olha, eu já fui marreta entra no meu grupo do discord aí, beleza? que eu queria um novo, ok? então entre lá verdade então beleza, vamos lá e galera olha lembra que tem uma marreta de 600, 650 roblox se você tivesse, você compraria também é mais bonita bom galera, eu tô bem triste porque o feedback anda caindo aos poucos aí não aos poucos não aos muitos e eu vou começar a trazer mais vídeo pra vocês eu não tava trazendo por causa que não tinha nada no roblox eu tô gravando pra vocês senão não você não é nada mais eu gostei de você tudo que eu queria era saber porquê eu achei um cara já mano, é porque tipo quando eu tô jogando essa lava que é 12 o FPS cai demais não é que cai demais o FPS só cai um pouco entendeu? achei uma menina, achei ai meu deus peguei não você vai matar mesmo? eu vou so... não tá não a menina vai levantar bro caraca eu buguei eu tô fora do pote velho que isso mano lagadão você é muito lagado velho não eu não tô lagado não peraí eu já peguei os quatro não pegou tudo não pegou tudo não a Larisola está vir não está mais mano essa partida foi muito easy galera caramba vai ser easy vai ser easy quando eu for te pegar porque você sabe que eu posso eu não preciso beleza eu tô sabendo beleza galera agora eu vou comprar aqui pra vocês no novo pack ai que teve e vamos lá né deixa sair 1584 e eu vou comprar aqui pra vocês e analisou isso ai comprei já meu é rapidinho caraca muito top galera sim e o e o e o entendi meu deus você fala demais mano ó vem na casa na instagram eu vou errar aqui paramba vem na sua casa que eu estou aqui por favor o cara vai vir atrás ele foi atrás ele vai vir atrás de mim mano só vem na casa que eu errei agora aqui ok beleza eu quero salvar um cara pra ganhar mais XP mais com moeda na verdade qual vinho eu dou uma fuga nele e se tem no teto oi ai meu deus vem me pegar ó velho eu quero que tu tá fazendo uma coisa nossa não vem no teto mano tem um computador aqui pegaram eu aqui não acredito é pegaram pegaram o cara tá querendo me botar lá no numa casa aqui de tijolos malveia ok tô indo pra ai já acho que eu sei que é bem do lado mesmo bem onde que eu tô ó ai meu deus ó uma vez eu fiz um sorteio ele tá camperando né não hum não 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 tá camperando não falei olha ai safadão ó eu fiz um sorteio ele te adicionando 3 inscritos meu deus tá bom velho tá bom só que eu quero ajuda meu deus você não valeu nada mas eu não bateu que você me ajuda a bater gente é só eu fazer isso no local da rede nada a ver doido mano só me salva pelo amor de deus blblblbl eu quero que eu se salve hum hum meu deus pula a janela pula a janela miserável relaxe meu deus que sonho galera ele me largou esse cara acha que ele vai me enfiar ele vai enfiar não eu vou me jogar ele vai colocar eu que eu vai não ele vai colocar eu esse cara é muito esperto oh na moral ele é muito esperto ai a mina me salvou boa 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 mano alguém me ajuda deus vem me salva eita burro cara eu não sei só que eu preciso de ajuda eu tô dando a volta o menino vai te salvar oh valeu graziola eu achei que era graziola eita burro ai meu deus ai meu deus ai não ele é muito camper eu vou até digitar camper fique quietinho ele é camper que hack ai lixo o cara é maior lixo mano ai não sabe o que eu trocaria para os caras eu trocaria o quacux eu trocaria o quacux ai ai não então galera deixa eu falar pelo amor de deus então galera esse foi o vídeo se você gostou não se esqueça de se inscrever se inscrever no canal né ativa as notificação também passe no canal do batida então é nois valeu fui tchau família tchau